Alô, amigos da Rádio Globo, atenção para o toque de cinco segundos. Tchau, tchau. E aí E aí Alô, amigos da Rádio Globo. Como é que estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem, amigos da Rádio Globo? Olha só. Alô, som. Alô, som. Alô, testando o som. Testando o volume. Volume do som. Alô, teste. Como é que está a câmera? Estão me ouvindo? Me vendo bem aí? Como é que está o volume? Alô, teste. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto